A chuva que atingiu a grande São Paulo da madrugada desta segunda-feira alagou ruas, derrubou árvores e causou muitos transtornos à população. Árvores caídas em São Paulo é uma cena comum depois de um dia chuvoso, um convento forte. Esta empresa que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo passou o dia removendo árvores que foram ao chão. Só na madrugada desta segunda-feira foram 57, segundo o Corpo de Bombeiros. Houve ainda quatro desmoronamentos. A cidade registrou 40 pontos de alagamentos. A chuva foi por causa de uma frente fria que chegou pelo oceano, segundo a meteorologia. Depois do meio-dia, os alagamentos diminuíram, mas restou a preocupação com o transbordamento de rios. Esse daqui é o rio Tietê, ele diminuiu um pouco, mas mesmo assim está bastante cheio. No único dia, choveu 48 milímetros na capital paulista. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, durante o mês de fevereiro inteiro, choveu 64 milímetros. O volume de chuva desta madrugada é o equivalente a 22% do esperado para todo o mês de fevereiro. A gente vinha de vários dias com muito calor, uma condição bem até típica de verão, muito calor. Essa onda de calor, ela perdurou por muitos dias. E finalmente, uma frente fria mais intensa conseguiu romper esse bloqueio atmosférico. Então, ela chegou e acabou organizando todas as áreas de instabilidade sobre o Estado e gerou todo esse grande volume de chuva. A capital paulista teve o maior congestionamento do ano, 202 quilômetros de lentidão. Além da chuva, a volta às aulas na rede municipal e o fim de férias para muita gente contribuíram para complicar a segunda-feira. Multas aplicadas por descumprimento do rodízio de veículos, das 7 às 10 da manhã, foram suspensas. Para os próximos dias, a previsão do tempo é de instabilidade, com sinais de melhora. Olha, amanhã, entre hoje e amanhã, a gente segue com essa condição de tempo instável, muita nebulosidade e chuvas isoladas. A gente tem algumas chuvas mais fracas, alternadas com períodos de melhoria. A partir da quarta-feira, o sol deve voltar a aparecer, ainda que entre muitas nuvens. Começa a esquentar gradativamente até o final da semana e retornam as condições de chuvas na forma de pancadas nos finais de tarde.